Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Você está conectado na Web Rádio Marília FM. www.webradiomarilhatvfm.com.br Ou baixe o aplicativo na Play Store. Web Rádio Marília FM. 24 horas, feito pra você. Web Rádio Marília, agora no seu celular. Entre agora mesmo na loja de aplicativos Play Store. E baixe agora mesmo no seu aplicativo na Web Rádio Marília FM. E a gente se encontra de novo. E ouça 24 horas por dia, o melhor da música. Então prepare, nós se maiorou. As púdicas que bombam. As púdicas que bombam. Diretamente dos estúdios da Pática Verna FM. Onde a mágica acontece. Você está conectado na Web Rádio Marília FM. Aqui só toca sucesso. A Web Rádio Marília é uma rádio acessível. Uma parceria com... Projeto Avela. A sua voz, a amiga. Que desde 2005, grava livros em audiobook. Para pessoas que motivam o outro, não possa fazê-la. Nesta parceria... A Web Rádio Marília FM. Todos os dias apresentará das 7 às 9 da manhã. E repetirá das 8 às 11 e meia da noite. Leituras de audiolivros. O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry. A Arte da Guerra. Sun Tzu. A República de Platão. Textos científicos. Se apontarmos para as nossas próprias mãos com o microscópio eletrônico, veremos células. Depois moléculas. Notícias. Curiosidades curiosas. Fábulas. Rádio novelas. Hoje, na Rádio Platônica AM. A rádio novela que vai te fazer pensar. Teatro de mistérios do Rio de Janeiro. Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. Contos populares. Histórias feitas pelo povo. Leituras que serão apresentadas aqui na... Web, Rádio, Marília FM. Com informações sobre o trânsito, cinema, shows, eventos e grandes lançamentos. Marília, símbolo de amor, ilusão e liberdade.